Olá pessoal, começando mais um vídeo neste canal E o vídeo de hoje é mais um bate-papo Pra responder algumas perguntas que o pessoal tem mandado Aqui no canal e nas outras redes sociais Isso, vocês estão mandando várias perguntinhas Então nós separamos algumas pra responder nesse vídeo E já vamos começar pela primeira, sem muitas delongas Que é se estamos bem Sim, vocês sempre estão perguntando Tanto nos comentários aqui dos vídeos do YouTube Quanto no Insta também Como que vocês estão, meninas, depois de tudo que aconteceu, né? 2023 foi um ano bem apocalíptico na nossa vida Tanto na minha quanto na da Mames Mas na medida do possível nós estamos bem É dia após dia, né? Então estamos seguindo, fortes Então, ano passado foi um ano assim Começou já assim meio complexo, né? E aí em Março foi o auge Na verdade assim, não começou tão bem Porque eu já estava com muita dor de cabeça Como vocês sabem, né? E eu não descobria porque que eu estava com aquela dor de cabeça Até que em Março, buf! A bomba estourou e eu precisei ser internada às pressas Pra fazer uma cirurgia Porque eu estava com coágulo na cabeça, né? Inclusive mês que vem vai fazer um ano Um ano já recuperada, graças a Deus Tudo bem, tudo tranquilo Nunca mais tive dor de cabeça A não ser quando eu fico com fome Deixo de comer ou tá um dia muito quente Uma coisa comum e normal Mas aquela dor de cabeça insuportável que eu tinha A dor na nuca Nunca mais deu, graças a Deus, né? Mas foi um ano bem complicadinho e tudo mais Porque assim, além da cirurgia Teve a separação e teve a perca do Mr. Matsura Como vocês sabem, né? A separação não foi mencionada aqui no canal Foi algo que a gente falou nas redes sociais Depois de um tempo E a mamizia ia falar sobre isso aqui no canal Só que não deu tempo, né? Não deu tempo, exatamente E o que aconteceu? Eu sei que muitas pessoas já cogitavam Que nós estávamos separados, né? E sim, nós já estávamos separados Praticamente desde o começo do ano Mas o que acontece? Nós não quisemos falar Principalmente o Mr. Matsura Ele não queria que falasse sobre esse assunto Porque ele achava muito delicado Pra ele também estava sendo um processo difícil, né? E ainda a gente estava ali meio que na adaptação, né? E aí o pessoal ainda chegou a ver um pouco Ele nos vídeos e tudo mais Logo ele já não apareceu mais E aí o pessoal ficou se perguntando Ah, está casada? Não está casada? Eu acho que já separou Então assim, antes dele vir a falecer Nós já estávamos separados Mas nós separamos amigavelmente, né? Não foi com briga, com xingamentos Nada de coisa do tipo Infelizmente, assim, a distância, né? Casamento à distância Essa ponte Brasil e Japão Foi desgastando o casamento E aí quando ele veio pra cá Já não teve mais aquela, né? Aquela adaptação E aí foi um pouco mais complicado Como casal E enfim, acabamos nos separando E não deu tempo de chegar e contar Até uma semana antes Eu postei uma caixinha no Insta Sim E eu comentei que eu estava solteira E aí muita gente falou Como assim? Você está separada E foi Caso que você tinha colocado uma caixinha Pra responder sobre esse assunto, né? Exatamente Foi assim, uma semana antes do falecimento Do Mr. Matsura Então, pra quem estava com essa dúvida Sim, nós já estávamos separados já Há um tempo E outra pergunta Que vocês estavam fazendo bastante Desde a época que eu postei um vídeo Que foi bem recente Quando meu pai faleceu Eu fiz um vídeo explicando Que ele havia falecido E falei por cima Em relação à causa da morte O que deixou muita gente em dúvida, né? E tinha muita gente criando teoria Falando que meu pai tinha se suicidado Por conta de depressão Porque não tinha aceitado a separação Sendo que essa não foi a causa da morte E no vídeo eu falei pra vocês Que quando a gente estivesse melhor Pra falar sobre esse assunto A gente falaria Então não foi essa a causa da morte, tá? É, pra quem estava cogitando Porque foi vários comentários Teve pessoas que às vezes Quer ajudar e acaba atrapalhando Falando coisas que realmente não é Né? Então assim Pra nós foi um baita de um susto Porque aparentemente Ele estava bem, né? E assim Eu já sabia que ele estava Com alguns problemas de saúde Porém Ele não queria passar no médico Acabava teimando Foi marcado várias vezes E ele desistia Ou quando ia no médico Não fazia os exames E enfim Sempre eu estava falando Vamos fazer um check-up Ainda mais porque eu passei por aquilo Então eu falei Sempre é bom fazer um check-up Eu já fui Sempre fui aqui de casa Aqui tem que passar Fazer um check-up no começo do ano Mas a minha servatura É mais turrão O homem normalmente Às vezes é mais assim Não, tá tudo bem Não é nada E a gente pegava um pouco no pé Mas ele não gostava muito, né? Sim E na separação Aí ele foi tomar conta da saúde dele Foi embora para Itapetirinha Que é uma cidade do lado Aqui da Sorocaba, né? Fica uns 60, 70 quilômetros E aí em questão da saúde Eu já não tive mais Como estar falando, né? Ainda algumas vezes Que a gente conversou A respeito de papéis Da separação Ainda conversei com ele Perguntei se ele estava se cuidando Ele falou que estava Que tinha feito uma pequena cirurgia, né? Ele contou isso pra você, na verdade Ele tinha feito exames Ele falou que estava bem Tanto que ele ia voltar pro Japão, né? Ele estava preparando as papeladas Pra voltar pro Japão Agora no começo do ano E aí o que aconteceu? Ele passou mal Foi pro hospital Uma vez Acho que foi isso que eles falaram pra nós, né? E aí ele voltou pra casa Daí eu não sei se foi Alguns dias depois Ou na mesma semana Ele passou muito, muito mal Foi internado no dia E no dia 10 Domingo ele foi pro hospital E aí segunda de manhã Ele faleceu Ele já faleceu Então pra quem fica perguntando É uma coisa bem delicada Ficar falando sobre esse assunto Porque o luto, gente É uma coisa eterna, né? A pessoa que vai administrando Cada um passa por um processo Não tem como você medir O luto da pessoa Tipo, ah, ela tá mais triste Ela tá mais alegre Ela tá menos triste Fulana Não tem como você medir O luto da pessoa, né? E assim Mesmo a gente separado A gente teve uma vida juntos Nós Ele era uma pessoa Era um amigo Então é claro que sim A gente sente a perda E vou sentir pra sempre Porque ele era uma pessoa boa E tudo mais Mas ele descuidou da saúde E isso é um fato Então assim O problema do falecimento O que causou o falecimento Foram sete causas Sim Estou chegando no momento Estourando E ele não aguentou Então a nossa saúde É uma só Então nós temos que cuidar Com muito carinho Tem que ter cuidado Porque às vezes Você vai deixando Era igual o meu caso É, você também quase foi Quase, gente Isso é uma doideira Porque eu estava super bem Mas o problema No caso meu Foi uma batida de cabeça Que causou um coágulo E no Mr. Matsura Foram vários fatores Então ele estava com vários problemas Só que ele não contou pra ninguém E foi do nada também Porque ninguém esperava Que ele fosse passar mal Do nada E aconteceu o que aconteceu Nem a família dele esperava isso O tio dele falou Que o médico perguntou pra eles Mas vocês não sabiam Que ele tinha diabetes? Ninguém sabia Não que a diabetes em si Foi o que causou A causa principal Foram várias outras causas No laudo lá saiu Foram sete problemas de saúde Que causaram isso Que levaram ao falecimento Então é complicado Saúde não tem jeito Tem que cuidar Então tirando essa dúvida De quem aí Achando que ele tinha Sei lá Suicidado Ou outro tipo de coisa Gente, não foi Infelizmente foi problema de saúde E depois de tudo isso Como vocês viram Nós fomos pra Espanha E as nossas passagens Já estavam compradas Antes do falecimento Do Mr. Massura E aí Essa ida A Espanha Foi assim Muito bom Porque foi pra Dar uma aliviada Pra desaparecer mesmo Porque Como a Thalita falou Foi um ano apocalíptico Gente Foi muito intenso Durante a minha vida inteira Com 40 anos aqui Eu nunca tinha vivido Um ano desse jeito Nossa Foi um ano tenso Quando a gente achou Que tava ficando aqui Acontecia Mais alguma coisa Então assim Não tem como prever A vida é isso E é um aprendizado A gente vai evoluindo Tem coisas que não tem como evoluir Você tem que aceitar Digerir E com o tempo Isso vai sendo tratado Então a saída da Espanha Foi ótimo Porque era um lugar Que a gente já queria conhecer Pra quem não sabe Meu irmão Mora com a família lá Com a minha cunhada Com os meus dois sobrinhos E nós tivemos momentos Assim Muito legais Se divertimos bastante Passamos a virada do ano novo Lá junto com eles Isso E aí a gente viajou Pra Portugal Eu fui pra Holanda Sozinha Então assim Foi pra aliviar mesmo Sabe? Tanto que a gente não gravou Tantos vídeos Quanto a gente gostaria De ter gravado nessa viagem Porque realmente foi mais pra espairecer E descansar a mente mesmo Exatamente Então obviamente queremos voltar Pra gravar mais conteúdos Porque normalmente nas viagens A gente grava muito, né? Sim Mas essa viagem específica A gente gravou o que deu Né? Alguns momentos Mas não era uma viagem assim Pra criar conteúdo Era uma viagem Foi uma viagem pra Encontrar a família Pra descansar Na verdade a gente ia gravar Quando a gente comprou as pastais Que foi antes do acontecimento A gente foi com um pensamento Não, a gente vai viajar Vamos gravar bastante Só que depois de uns dias Aconteceu tudo o que aconteceu E aí a viagem acabou virando Pra descansar Exatamente Pensamos lá Já que vamos viajar Antes do falecimento do Misematsura A gente pode criar isso Pode fazer isso Só que daí Depois que aconteceu isso Aí a gente já ficou um pouquinho chateada Mas claro que a gente aproveitou bastante A gente se divertiu muito Com a minha família Meu irmão, minha cunhada Os meus sobrinhos Eles são super divertidos A ideia era fazer alguns desafios com eles Porque eles topam tudo A gente gravou também bastante tiktok Isso Porque a gente queria ter gravado muito mais Mas não era o momento Então foi bom A gente se alegrou Se divertiu E cá estamos de volta No Brasil A vida segue A rotina tem que seguir Nós temos aí as contas pra pagar Tem uma vida inteira Então não tem como parar Muita coisa pra resolver também Mas no mais Estamos bem Tem dias Óbvio que você não fica tão legal Como qualquer outra pessoa E assim vamos indo Em questão de luto também É um dia que a pessoa tá bem Outro dia bate uma saudade E é bem pessoal na verdade É, foi o que eu falei no meu vídeo De quando eu gravei Falando sobre o que aconteceu com o meu pai Que mesmo durante a viagem Não porque Não significaria que a gente Estivesse postando os stories Que a gente não estaria sentindo o luto Estaria triste Por dentro e tudo mais Mas a gente tem que ao mesmo tempo Se esforçar pra seguir bem E a vida continua, né gente? A vida séria Acho que tudo na nossa vida Tem uma solução Todo problema tem como você resolver Menos a morte Então você tem que aprender a aceitar Aprender a lidar com isso Da melhor maneira possível, né? E isso vai amadurecendo a gente mesmo Você já sendo uma pessoa madura É Cada coisa que acontece na sua vida Você amadurece Por exemplo, eu não esperava que Iria ter o fim do casamento Mas teve Ok Foi resolvido O Mr. Matsura seguiu a vida dele E eu segui a minha vida Agora em questão da perca Não tem como, né? Sim Porque É o que eu falei Todo problema tem uma solução Menos pra morte Então a gente tem que aprender A lidar com isso, né? Então basicamente Essas eram as perguntas Que vocês estavam fazendo E eu fico muito feliz Porque nós tivemos um carinho Muito grande E ainda estamos tendo Esse carinho de vocês Mesmo nós estando na Espanha A gente recebeu muito carinho Ao contrário de uma ou outra pessoa Que colocou um comentário Às vezes desnecessário Assim, 99% Mandou mensagem falando Que ficou feliz Ficaram feliz da gente estar com a família E queria que a gente, né? Ficasse bem Que a gente estivesse alegre Que a gente sorrisse Porque a vida segue Então Esse tipo de carinho É muito importante pra nós Porque a gente se sente acolhida, né? Isso desde todas as situações Que a gente passou Desde quando a mamis Teve que fazer a cirurgia Enfim Todos os momentos Vocês sempre estiveram aqui Do nosso lado Vocês fazem parte Da família Matsuda Exatamente É claro que Vai ficar um vazio Né? Sim Mas será lembrado Com carinho O Mr. Matsuda Sempre será lembrado Com muito carinho É uma pessoa muito querida Por vocês Por nós Mas Como a Thalita falou Tem coisas que Não estão nas nossas mãos Deus sabe Nosso momento Nosso momento de vir E de ir Então Vida que segue Estamos aqui Pra quem tava perguntando Se vamos embora Pra Espanha Tem gente que fala Meninas Eu acho que vocês Não vão voltar mais Porque vocês estão Estão adaptadas Na Espanha A gente já tava Na vibe da Espanha Já estava Hablando Então Estamos no Brasil Eu gostei muito De passar esse tempo Gostei muito da Espanha Achei o pessoal Muito receptivo E Não sei Quem sabe Será que Daqui a algum tempo Vamos nos mudar Pra Europa Batisuras da Europa O futuro pertence a Deus Mas vamos deixar aqui Que sim Temos aí Uma grande vontade E com certeza Se a gente for Se mudar pra lá Vocês vão junto com a gente Terão outros conteúdos Outras novidades Outras histórias E a vida é isso Né gente Hoje estamos aqui Não sabemos o dia de amanhã Por isso Viva a sua vida Intensamente Ame quem você tem de amar Diga te amo Pra quem você tem que dizer Porque a vida é um sopro Porque a vida é um sopro Então aproveite bem Cuide de quem você ama Cuide de você também Da sua saúde Faça um check up Pega no pé de quem está do lado E no mais é isso Sim Muito obrigada Pelo carinho de todos De novo Muito obrigada Receba aí o nosso abraço E é isso gente Pra quem não está inscrito Aqui no canal Se inscreva Pra acompanhar Novos vídeos Que iremos postar aqui Um beijão E até os próximos vídeos Tchau